O São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quinta-feira, o São Paulo superou a Juventude por 2x0 na Arena Barueri no jogo de volta da terceira fase. Os gols foram anotados por Arboleda e Igor Vinícius. Como o primeiro jogo havia terminado empatado em 2x2, o resultado segurou a vaga. O adversário da próxima fase sairá por meio de um sorteio. Enquanto aguarda as definições da Copa do Brasil, o time de Rogério Senna terá compromissos no Brasileirão e Copa Sul-Americana. O próximo jogo será no domingo, no Manubi, quando recebe o Cuiabá pelo Brasileirão. Igor Vinícius foi um dos principais nomes do São Paulo na última quinta-feira na Arena Barueri contra a Juventude. O lateral deu uma assistência e anotou um gol, contribuindo diretamente com a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Passada a partida, Igor Vinícius foi questionado sobre ter deixado uma pulga atrás da oreira do técnico Rogério Senna, já que nos principais jogos vem sendo reserva de Rafinha. O Rogério sabe o que faz, mas claro que eu fico muito feliz de poder dar uma assistência e fazer um gol, sair com a vitória e a classificação. Sou um cara que me cobro muito, treino bastante e o professor sabe quem está preparado para jogar. Esse revezamento ajuda bastante, porque a gente chega com gás para os jogos, ajuda bastante. Disse o Vinícius. A vitória também resgata a confiança do elenco, que sofreu no jogo de ida contra a Juventude em Caxias do Sul, saindo perdendo por 2x0 e buscando empate apenas nos acréscimos da partida. Não muda o planejamento da equipe, sabemos da grandeza do São Paulo onde devemos chegar. A gente trabalha muito e acredito que não perdemos a confiança, porque perdemos apenas dois jogos nas últimas partidas para duas equipes grandes. Sempre jogamos para vencer e vamos sempre fazer de tudo para buscar a vitória fora de casa também. Finalizou! O técnico Ogero Senna ligou o sinal de alerta mesmo após a vitória de São Paulo por 2x0 sobre a Juventude e a classificação assegurada para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na visão de Senna, sua equipe não vem desempenhando o futebol necessário para que ele não se preocupe em relação ao futuro. Tem um técnico argentino que diz uma frase que é a seguinte, Às vezes você sofre uma derrota que te preocupa por 15 minutos, mas depois você sai com a cabeça tranquila. E tem vitórias que te alegra por 15 minutos e depois te preocupa nos próximos dias. Comece a ligar o sinal de alerta, não temos conseguido fazer bons jogos, isso me preocupa bastante. Feliz pela vitória e pela classificação. O clube precisa de dinheiro, mas é um sinal que temos que nos preocupar. Tem que estar alerta para jogar melhor. Precisamos tecnicamente render mais. Disse Senna. O técnico também explicou os três zagueiros na partida contra o Juventude. Nos últimos dois jogos não fomos tão bem com linha D4. Tomamos um gol de inversão de jogo contra o Fortaleza em Caxias do Sul. Tomamos um gol também numa inversão nas costas do Igor Vinicius. Nós não estamos jogando muito bem nos últimos jogos, tecnicamente caímos um pouco. Ontem experimentei essa formação e senti um pouco mais seguro com a linha D5. O Léo e o Diego têm característica de ganhar espaço na sede de bola. Ganhamos mais espaço de campo com o Igor Vinicius e o Reinaldo e havia dois atacantes. Como perdemos o Nestor um pouco antes do jogo e o Colorado lesionado, temos dificuldades nessa função. Baixamos o Igor Gomes com o Neves, que joga melhor assim lado a lado. E o Alisson centralizado para fazer um pouco mais de segurança para a bola aérea. E pelo fato de o Igor Vinicius ter facilidade de chegar ao fundo e o Reinaldo no cruzamento. Achei que era preferível voltar para a linha D4 no fim do primeiro tempo. Não fomos tão bem. E foi bom porque entraram o Oscar Ruiz e o Marcelinho. Só aí criamos dificuldades quando colocamos o segundo 9 para jogar mano a mano com os dois zagueiros. Finalizou o CN. O São Paulo deve vender uma de suas promessas reveladas em Cotia. O clube recebeu uma oferta do Arsenal por Marquinhos e está propenso a aceitar a negociação. Os valores são mantidos em segredo. O São Paulo teme perder o jogador de graça a partir do meio deste ano por causa do entendimento da FIFA envolvendo contratos feitos por jogadores com 16 anos. Na época em 2019 Marquinhos renovou até 2024 como permite a lei Pelé. Contudo a FIFA considera apenas 3 anos do acordo como válidos. O que permitiria que o atacante saísse sem custos no meio deste ano. Marquinhos teve só as primeiras chances no profissional no ano passado com o Crespo. O argentino escalou o jogador como titular na partida contra o Rasse pela Libertadores. O jovem participou de todos os gols da vitória por 3 a 1, inclusive balançando as redes. Desde então Marquinhos oscilou e acabou perdendo espaço. Ele tem 42 jogos no profissional e 4 gols anotados.